chegando agora mais um dia de luta mais um zero hora a sequência agora só falta um só falta um graças a deus acabar essa sequência a magrelinha tá ali que me leva todo dia me traz que aqui é complicado de ir de ônibus tem ônibus mas não dá pra cumprir muitos horários não gente e como eu trabalho perto mas no caso eu teria que pegar dois ônibus pra ir trabalhar então a moto é o maior melhor meio de transporte na minha opinião hoje mais rápido que tem e é isso daqui a pouco eu continuo com vocês agora eu vou chegar tomar um banho tô com dois banhos tô com um monte de blusa aqui gente porque eu tenho que levar essa jaqueta aqui ou um japonês obrigatório pra entrar no estacionamento lá e aí eu vou com duas nelemas mais que eu pego a estrada e tem uma pista nem gelada aqui não dá pra ir de moto sem blusa não aí é isso agora eu vou descansar descansar um pouco daqui a pouco acordar continuar a jornada aí fazendo as lives, vídeos, gravando, ajudando a minha esposa cuidando dos filhos acho que é isso aí daqui a pouco eu gravo mais um pouquinho depois que eu vou contar com vocês o pessoal tá querendo fazer um achuras um churras aqui hoje gente não sei se vai dar certo como é que a nossa churrasqueira quebrou no fundo eu joguei fora aquela churrasqueira pequenininha acabei jogando fora mas isso não é problema também a gente provisa aí faz um tijolo e vamos que vamos e é isso aí gente bora descansar você que tá chegando comigo aí se inscreve já no canal você pode parar aqui a ver no vídeo aí se inscreve dá uma coisa pra gente e deixe seu tá depois eu gravo mais eu continuo o vídeo beleza galera tchau até logo bom dia galera tô começando o vlogzinho aqui que a mulher tá desanimada hoje tá tão bagunçada olha só vou mostrar pra vocês olha aqui a situação que tá olha só que bagunça vamos fazer isso aqui ó vira vira não tem jeito pra fumar isso assim não gente o Jamin fez isso o Jamin já quebrou o Jamin já bagunçou quebrou aqui nossa chaleira a nossa aí ó quebrou nosso negócio de passar café aqui ó de ferver água aí tá aqui com essa carinha de de bagunceira aqui acordou agora olha lá que carinha de bagunceira desgostoso ó já são dez pra meio dia gente eu já tirei meu sono e já já recuperei meu sono do zero hora né Mimim e você que tá chegando agora já aproveita pra se inscrever no canal deixar seu like tá e agora nós vamos tomar café hoje eu vou ajudar a esposa dar uma geral na casa tem que fazer um cavoupapinha também e hoje o dia vai ser pequenininho porque já é meio dia então vai ser tenso e o Jamin é youtuber do coração olha lá os cabelos o alto tá cansado cadê o beijo manda beijo pra todo mundo lá manda beijo pra todo mundo manda beijo manda beijo não quer mandar beijo gente aqui a gente tá comendo a gente tá comendo café o mozão tá aqui ó deixa eu arrumar comendo pão gente caseiro ó mostra aqui ó baixa mais baixa mais pãozinho 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 caseiro e tem brioche também tem brioche aqui gente ó 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 o brioche tá no tá no outro vídeo aí pra você ver os meninos estão ali ó e é isso daqui a pouco eu tô falando mais pra vocês o Benjamin quer ver mais aqui o que que você quer falar então quer falar todo mundo oi 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 meu amorzinho oi até o cachorro tá aqui ó o cachorro tá ali gente olha tá pedindo café também olha só as caras de pão a gordura dele olha é gordo e é isso daqui a pouco a gente filma mais pra vocês esse é só o começo do nosso dia a casa tá bagunçada daqui a pouco a gente arruma e mostra pra vocês o restinho arruma os cabelo das crianças arruma a cara mais rotada de quem acordou agora mas eu precisava dormir gente era uma noite e um dia sem dormir por isso que eu dormia até meio dia tá até logo então pra vocês gente meu esposo já está terminando de lavar as vasilhas agora só falta as formas dos pãezinhos né as vasilhas parece que não acaba nunca parece que tem vasilha de uma semana mas não é gente é só de ontem à tarde tá do almoço e dos pãezinhos só porque todo santo dia eu lavo vasilha que nem uma retardada dentro dessa casa ninguém merece isso é chato demais é uma vida bandida essa de dona de casa mas graças a Deus estamos vencendo tá acabando mas o que importa é que a gente tem casa pra poder limpar né porque fogão também tá meio sujinho mas hoje eu vou ter que fazer almoço nele assim primeiro pra depois limpar porque senão depois eu faço almoço sujo tudo de novo então eu vou fazer o almoço primeiro depois limpo gente eu vou acabar aqui vou lá fazer uma missão pra minha punha lá que ela ajuda muita gente e eu vou distribuir os vários favores que ela já fez pra gente faz e ela ajuda não é por causa de obrigação não tá gente é porque ela é família mesmo que a gente gosta vou ter que sair agora tá frio pra decreto vou sair de moto porque o carro tá fazendo as paradinhas lá e eu vim falar também e olha lá o tempo que ele tá mostra pra ela o tempo tá feio o menino tá bebendo um leitinho pra poder dormir que hoje eu vou ter que fazer ele dormir primeiro pra depois dar banho senão ele vai ficar um corre e olha só gente hoje tá feio o tempo tá nublado ó parecendo que tá querendo chover mas é isso né gente é a vida da gente de almoço gente eu vou ser sincera pra vocês eu vou fazer um arroz com feijão meu esposo prefere comer linguiça de novo né vocês viram no vlog de ontem que eu fiz linguiça pra eles tá aí eu vou fazer linguiça de novo pra ele e eu vou comer meu restinho de pezinho de galinha e vou colocar um macarrão no meio que vai ficar top e é isso e ele tá querendo comprar ingredientes pra fazer mais pão aí você já sabe né vai sujar mais vasilha já tô pensando em existir só quando você tá de vasilha eu tô com a água oh meu Deus não é mole não vai ouvir lá é isso meu povo bom galera acabei de fazer o que eu tinha que resolver aí não fumei pra vocês saindo de casa mas tô aí na comeria aí já resolvi ser vindo já resolvi a missão que eu ia fazer lá pra minha mãe eu acho que ele deu uma multa aqui também tem uma menina ali do aguardinho ali eu comparei quase o estacionamento rapidinho espero que não agora eu tô indo pra casa já pra dar almoceio ainda pra almoçar pegar minha cunha que tá lá pra casa pra caramba a gente vai lá filmar pra vocês beleza cheguei não deu nem tempo de eu filmar minha cunhada que ela me adiantou hoje ela se adiantou lá já peguei ela já cheguei em casa o mimim não dormiu ainda pelo visto vou tirar essa máscara aqui pra falar melhor já peguei ela lá gente não vou filmar o quintal não pra vocês não verem pra vocês verem no tutorialzinho pra vocês verem no tudo pra minha casa só uma palinha aqui a magrelinha tá aqui ó tô todo encapotado porque hoje tá frito pra caraca e é isso cheguei em casa agora eu tô com a missão de fazer o mimim dormir pra gente poder fazer live primeiro nós vamos almoçar né gente vou tirar tudo aqui vou guardar na moto tirar essa mão de roupa e vamos lá até daqui a pouco gente cheguei dentro de casa aí meu filho deixa eu sentar aqui meu amor de nada filho aqui ó aí eu chego o filhão e fala assim eu tenho mais notícias e boas notícias vocês vão saber o que que é o alissonzinho tá ali tá bom coisa ali então conta a má primeiro conta a má primeiro eu tô tá bom só olha tô chorando pode ficar mais fácil é é gente a má notícia gente a má notícia gente aquele arrebentou o chinelo e eu acabei de comprar uma porrinha pra ele vocês acreditam isso? só pode ter sido por safanagem né? só pode ser brincadeira né da sua parte eu achei que a boa notícia era uma boa notícia você achou a chave se é boa notícia Ele achou o cacete, eu achei. A mãe dele que achou ainda, ele vem na cara de pau e fala que é boa notícia pra mim. E o Alissonzinho, qual ela tem boa notícia pro pai? Não? A boa notícia é que você tá bem, que você ama o papai, né? Tá bom então, gente. Fala. Parece? Eu tô falando que o bobo apareceu. Então, gente, é isso. Já já nós vamos almoçar, eu vou filmar pra vocês. Vamos fazer live de jogos hoje, vou filmar o arcade lá, nós jogamos na arcade, a esposa jogando comigo. E é isso aí. Até já. Gente, o Benjamim não me meiu até agora, esse cachorro. Ele já tomou banhinho, né? Já tá com o cabelinho arrumadinho, tá? Tá coisa mais gostosa do mundo. Tá bagunçando. Já são quantas horas aí, amor? Três e vinte da tarde, ele não tirou nem o soninho, nós não almoçamos ainda. E ele já almoçou. Né? E ele já almoçou. Eu não, nem a mãe, nem os filhos, nem os outros irmãos. Agora ele vai me mirar o papai, né? 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 Ô! A Gabi, mano, me mandou... Arrultou na minha cara. Um número aqui, ela mandou... Esse cachorro. Beijo, Tapa, maminha. Beijo, Tapa. O número agora é ele. Até logo, olha lá. Amor, ele tá aqui. Segura aqui, amor, por baixo. Tiktok. Tá filmando. Ué? Continua aí pra mim que eu... Tá filmando minha mão? Chegou a... Chegou a cunha ali, olha lá, que eu peguei ela, que ela viu a pessoa. Ela muda também, gente. Ah, oi, gente! É pra falar que sim. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu já almocei, tá? Eu comi arroz, feijão, macarrão. Você não me esperou, cara de boa. Pézinho de galinha, porque eu me imitava com fome. Eu fui dar pra ele. Olha esse cabelinho aqui da Muleste, que não se cego, Rafa. Eu não gosto de ser filmada pela câmera do seu celular, não. Parece minhas sardas, tudo, ó. Então tá. Depois a gente continua. E agora é eles que vão almoçar todo mundo aqui, gente. Porque aí eu já almocei. Até logo, gente. O Mimim vai dormir. Tchau, gente! Gente, continuando o vlog do dia aí, ó. Acabamos de fazer uma live agora de três horas, tá? Três horas. Fizemos live mais cedo. Hoje foram duas lives, graças a Deus. Tá aqui os meninos já na alta. São onze e dez. Onze e quinze da noite. Ó, os meninos estão montando. Um duzentos e vinte antes desse cachorro. O Maurício tá ali pulando, ó. Vendo televisão. Ai, para, Alisson. Senão você... Para, cara. Para. Tá aqui bagunçando tudo. A esposa vai inventar alguma coisa pra comer ainda, né, amor? Para eu comer. Para ela comer, que ela falou. Eu. E, ó, esse é o nosso vlog do dia. Do meu, né? Meu dia. Geralmente vocês estão acostumados a ver o vlog da esposa, né? Olha aqui. O Mimim. Que é o bebezinho, gente. Tá acordado ainda. Olha ali. Que coisa linda. Ele tá acordado ainda bagunçando todas, né, Mimim? Manda beijo pra tudo, amor. Ai, que gostoso. Tá vendo, gente? Olha a cara dele que vai dormir agora. Tão cedo, né? Mozão tá aqui, ó. Acabou de fazer a live comigo também, né, amor? Graças a Deus. Deu tudo certinho. Bastantes horas. As horas estão chegando. E o Mimim tá aqui querendo falar de novo com vocês. Vamos que vamos. Fala aí, Mimim. Você tá puxando? Fala. Fala aí, pessoal. Fala papai, pessoal. Fala. Fala papai. Ai, que gostoso. É mamãe. Fala mamãe agora. Mamãe. Eu quero falar papai. Fala papai. Fala. Mamãe. Papai. É bagunceiro demais, gente. Que gostoso. E é isso aí, gente. Obrigado, tá? Por vocês estarem acompanhando o nosso canal. Eu não vou finalizar, não. Eu tô agradecendo a eles que chegaram até aqui. E olha, a mulher é quem é que deixa maior o vlog. Tá muito pequeno, sabe? Eu saí hoje. Fui fazer algumas coisas na rua. Resolvi. Ótico, eu tomei uma multa lá. Ótico, eu fui na cidade e tomei uma multa lá. Pra sacar um dinheiro. Pra ela do local proibido. E tinha uma menininha daquela com a caneta, sabe, gente? Eu acho que eu tomei uma multa. Não tem sentido, não. Tomara que não. E amanhã eu continuo mais pra vocês. Pra gravar mais, tá? A esposa tá ali com a minha camisa. O Alisson tá dando tchau. E até amanhã então, tá, gente? Depois nós continuo de novo. Fala, galera. Vou continuar o nosso vlog aí, gente. Ó, mais um dia aqui, ó. Vou voltado. Acabei de sair da minha consulta aqui, gente. Tô de máscara porque eu tô na cidade, tá, gente? E perdoe o barulho aí, ó. Tô na cidade aqui. Vem fazer minha consulta aqui de... Que eu tô querendo fazer uma vasectomia aqui pra não ter mais bebê, gente. Acabei sendo pego de surpresa. No outro dia lá... Tá pra trás vendo o vídeo aí, vocês vão ver. Eu achei que eu tinha sido multado, mas acabou que eu não fui. Hoje eu fui outro lado aqui. O papel tá aqui, ó. Depois eu vou explicar pra vocês quando eu chego em casa. É... É um absurdo. Vou ter que pagar 10 reais por causa de meia hora que eu fiquei a mais aqui. No estacionamento de moto, na rua. Onde eu já fui roubado, já. Já tive uma moto roubada. Não tem segurança não. Alguém tem que pagar essa palhaçada que esse prefeito inventou aí. Isso é um absurdo, uma vergonha. Deixo aqui minha revolta pra vocês. E... É isso, gente. Eu cheguei em casa. Eu vou continuar gravando. Ela explica pra vocês melhor. Sei que eu vou adiantar pra vocês que eu vou ter que pagar 10 reais. Por causa de 50 centavos aqui. É um absurdo isso mais fazer aqui. É o nosso país. É a nossa cidade. É uma vergonha. Gente, cheguei em casa já agora. Meu nenenzinho tá aqui, ó. Meu nenenzinho lindo tá aqui, ó. Acordou tarde esse gostoso. Agora que eu tô vendo ele, gente. Porque eu saí pra ir no médico. Voltar com vocês. E eu tô revoltado com essa... Com esse país, nossa. Que é uma vergonha mesmo. Não tem como, gente. Eu tava falando pra vocês lá, ó. Eu deixei minha moto estacionada lá na rua. Que não é nem estacionamento. É na rua. Eles cobram a taxinha mínima lá de 50 centavos meia hora. Um real uma hora e por aí vai. Aí eu fui, como eu não ia demorar muito. Eu peguei 50 centavos e dei pra ficar meia hora. Só que eu achei que não ia demorar muito. Acabou que passou meia hora do meu prazo, gente. Aí o que que aconteceu? Eu cheguei lá e tinha um papelzinho lá no que ficava. E o Janinho quer falar com vocês. Fala. Fala, meu irmão. Fala. Olha lá. Ele ia dar as câmeras, gente. Aí, gente. Eu tava falando com vocês. Pode passar, ó. Fica toda uma salha de... De coisa. Aí eles deixaram esse papelzinho aqui pra mim lá na moto, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Este papel aqui, ó. Falando que eu tinha que procurar não sei quem, pra resolver não sei o que. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pra vocês aqui. Estacionado com ticket vencido. Zona azul. Aí eu fui procurar o menino lá que gerou pra mim o ticket, né. Porque ele me explicou nada, como que funcionava, como que não funcionava. Só falou o que tinha que pagar lá. Eu achei que ia demorar meia hora. Mais ou menos. Geralmente a consulta é rápida. Onde que eu fui lá. Consegui marcar a consulta pra fazer a vasectomia lá. Só tenho que preencher meus dados da minha esposa. Eu concordo. Vai demorar uns 60 dias aí, gente. Pra mim tá operando. E é simples o procedimento. Mas depois eu falo pra vocês. Isso aí. Minha esposa tá aqui. Cheguei agora. Aqui, ó. Você tá em casa já. Já acordou, né. Como eu já... Meio dia e meia. A gente foi dormir a... Sem que pouca, né, amor. Vendo série aí, então... Achei que eu nem ia conseguir acordar pra ir na consulta. Mas eu acordei e fui. Maurício acordou agora também. Meio dia. Meio dia. E é isso, gente. Falar pra vocês que eu tô revoltado. Porque... Tô revoltado, mas revoltado mesmo. Porque isso é uma vergonha, cara. Nosso país é uma vergonha. Nossa cidade aqui, ó. Fui. Isso aconteceu em Volta Redonda. Eu sou de Bahamas. Mas eu faço tudo em Volta Redonda, gente. Aí, o que que acontece? Eu já tive uma moto roubada, já. Não é nem um intuito do vídeo, não. Esse é um vlog da minha folga de 80, que hoje, por sinal, é meu último dia também de folga. Amanhã eu já começo a trabalhar de novo no 1523. Tive uma moto roubada na rua. Nesse estacionamento de rua mesmo que a gente paga aí. Eu tive uma moto roubada uma vez. Na cidade mesmo. Volta Redonda lá. E agora, o nosso prefeito aí, que eu não vou nem citar o nome. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver. Ele colocou uma norma aí. Vocês comentam aí pra mim no... Fala aí no comentário. Isso na cidade de vocês é assim também. Que agora até a moto passa o estacionamento. E o Mimim quer ver o vídeo e quer falar com vocês também. Depois eu continuo. Fala, Mimim. Fala. Fala aí, pessoal. Oi. Alô. Manda um beijo pra eles lá. Olha os cabelos dele, gente. Tudo bagunçado que acordou agora. Olha lá. Fala. Mas pra ter acordado agora, ele está bagunçado, não. Mas é lindo demais isso, meu filho. Ele não deixou terminar. Fala então, amor. Tá cantando e dançando, gente. Olha lá que beleza. É muito gostoso. É muito gostoso. Isso vai ser YouTube, gente. Aí, como eu estava falando, eu tive uma moto roubada na rua. Nesse mesmo estacionamento. Não foi no mesmo local, mas nesse estacionamento de rua. Aí agora eles cobram da gente um estacionamento na rua, que não tem segurança nenhuma. Eu posso ser roubada e ninguém vai me ressarcir de maneira nenhuma. Não vai ter nada de volta. Aí fica a pergunta, por que a gente paga o estacionamento na rua? Pra quê? Com o intuito de que? Com a manutenção de que? Se a gente já paga nossos impostos todo dia já. Para a gente ter o direito de circular na rua normalmente. Agora a gente vai pagar também pra estacionar na rua, né? Ah, você poderia ter parado o estacionamento rotativo. Tá, mas beleza. Mas é tão perto ali que não ia nem compensar o estacionamento rotativo. Foi tão rápido, gente. Em questão de 20 minutos. Acabou agarrando um pouquinho e passou do horário. Ficou notificado. Agora eu vou ter que pagar 10 reais por causa de 1 real. Não, por causa de 50 centavos. Eu tô indignado com essa palhaçada. Que pra mim isso é uma palhaçada. De colocar estacionamento pra moto. Uma coisa que não ocupa espaço nenhum na cidade. Nada, nada, nenhum. Aí vocês comentam aí pra gente comentar aí. Pra saber como é que é na cidade de vocês. Se vocês pagam o estacionamento. Sem ser rotativo na rua assim. Ou se você pode parar. Ou sempre pagou. Aqui na cidade de nós começou esse ano. Esse ano, essa bobia, né? Tá todo mundo revoltado. Agora o estacionamento só vive vazio. Porque não tem segurança nenhuma. Você para a moto pra resolver alguma coisa. Você tem que pagar 50 centavos e 1 real. Porque senão você é multado. E se eu não pagar esses 10 reais. Eu vou ser multado. Não sei. Sempre tem alguma coisa lá. Não sei. Eu nem vi. Quanto que eu não quero nem ver. Eu vou pagar. Porque eu preciso da moto pra trabalhar. Eu preciso dela legalizada dentro da lei. Com o IPVA tudo pago. Toda documentada. Sem multas. Mas se não eu não consigo renovar. No próximo ano. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês. Do nosso dia. Hoje é o meu último dia de folga. Eu falei. E vamos lá. Mas deixei pra vocês a minha revolta. Mas como eu não posso fazer nada. Só eu desabafo mesmo. Espero que vocês comentem aí. Tá? Botei. Olha o tamanho da pia. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Vou virar aqui pra vocês verem. A pia hoje tá pequena. Daqui a pouco ela vai ficar... Daqui a pouco ela vai ficar grande, gente. Daqui a pouco ela vai ficar grande. Porque a gente vai fazer mais pãozinho. Porque aquilo acabou muito rápido. Então. Vou dar uma moral pra esposa aqui. Porque o marido tem que ajudar a esposa, né, gente. Ela tá dando banho no miminho. O Maurício tá arrumando as coisas ali. Ajudando a gente também. Porque aqui as crianças ajudam muito. O Maurício, né? Que é mais velho. É uma coisinha bobinha. Mas tem que ajudar, né, gente. Ele já tá começando a ajudar a gente. Eles são muito lindos. Mas. Deus abençoe. Porque eles são lindos demais. E tem saúde. Perfeito. E o Maurício já tá começando a ajudar a gente. Porque tem que começar cedo, né, gente. A gente não tá fazendo trabalho escravo, não. Tá. Coisinhas. Arrumar a caninha. Abrar uma cobertinha. Coisinhas boas. Mas. Acho que a de pequena que começa já. E. Vou arrumar a coisa aqui pra esposa. Ela vai agilizar o rango já. Já é 1h15 da tarde. Depois. Quando for 2h. Eu vou fazer uma live de jogos. Que não pode parar os trabalhos. O vídeo vai rodar. Vai ter que postar vídeo todo dia. Fazer live. Porque a nossa meta é monetizar. Conseguir chegar logo aí. Tá faturando com o nosso patrão aí. E é isso. Vou gravar. Vou. Vou ver se eu posiciono a câmera aqui. Não vou nem posicionar pra mim. Arrumar a cozinha não. Que é simples. Uma coisa simples. Mas na hora que a gente estiver fazendo a massinha aqui do pão de novo. Vou filmar pra vocês, tá? Agora eu vou pôr o celular pra dar uma carregada ali. Que ele já tá descarregado. Olha lá. A pia. Tá pequena hoje. Ah. Desculpa, gente. Tá muito frio aqui na nossa cidade. E eu saí de moto. Cheguei agora. Tirei a blusa. Peguei um ventinho aqui. Já tá meio... Fá. Então é isso, gente. Até daqui a pouco a gente volta. Vou ver se eu gravo também. Jogando um pouquinho de arcade ali. Alguma coisa. Alguma atividade que a gente fizer. Limpando a casa. Que hoje é de dar geral na casa. Ei, sai gripe. Sai corona. Dá uma agilizada aqui. E hoje vai ter faxinão também, gente. Vai ter faxinão na casa. E a esposa quer filmar. Hoje no último dia de folga. Vou ter que ajudar ela. Não tenho que ajudar não. Não vou ajudar por obrigação. Eu quero ajudar porque é uma empregada. E todos nós moramos aqui, né? Então vamos que vamos. Segue o vídeo então, gente. E aí, galera. Voltei aqui no finalzinho. Dando a minha folga. Finalzinho não. Na verdade, já acabou a folga. A esposa tá ali dando uma geral ali, ó. Dando uma melhorada aqui. Porque tá... Nossa casa tá uma zona, gente. Passou a folga de 80. Nós não conseguimos fazer a faxina. Por causa da rotina aí que é gravar. Posso tá... Fazer live. Essas coisas todas aí. Não deu pra dar uma faxina. O chão tá todo sujo. Não dá pra vocês verem aqui pra jogar. Assim não aparece, ó. Os meninos tão... O Jamin tá ali brincando. Olha lá, Jamin. Jamin tá aqui brincando. E aí, Jamin. Dá beijo pra todo mundo. Manda beijo. Maurício tá aqui. Chegou aqui agora. Ajudando a guardar a bagunça. E é isso, gente. O Alisson tá aqui, ó. Nossa sala, nossa casa. Tá uma bagunça, ó. O Alisson tá ali dentro do desenho. No sofá. É Pokémon. Tá vendo Pokémon. Então, galera, ó. Acabou a folga de 80 já. Já tô vestindo a armadura. Já vai trabalhar. Vou começar o 1523 hoje. E é isso, gente. Mostrei um pouquinho da folga pra vocês aí. Um pouquinho da minha rotina. A nossa rotina ultimamente tem sido chata, gente. Por causa desse negócio de Covid. E não dá pra sair pra lugar nenhum. O único lugar que eu saí foi eu saí pra pegar o dinheiro no banco. E no México lá. E foi só. A gente fez pão. Fez, é... Jogou. Fez live. Jogou videogame. E essas coisas. Como não dá pra sair, né? Nessa quarentena, não dá pra fazer muita coisa. A esposa linda tá aqui, ó. Quer falar alguma coisa, amor? Quero não, gente. Bagunçada, com a cara cheia de óleo. Então, vamos fechar, né, gente? O vlog ficou, assim, um pouco vago, né? Porque... Ontem, na hora que ele ia filmar o almoço, ele teve que sair. Tive que sair, porque tem um menino mexendo no meu carro ali. Fazendo serviço lá. E acabou que eu tive que sair em cima da hora. Fui almoçar seis horas ontem, gente. Mas esse vlog, gente, foi totalmente criação dele. Ele que começou a gravar, tá sendo gravado até no celular dele. Ele que quis, tá? Então, eu não interferi, porque eu quero realmente que ele haja. Então, tá isso, gente. Quem gostou do nosso vlog aí, do meu vlog, Deixa o like aí, compartilha aí com seus amigos. E tamo junto até a próxima. Prometo que da próxima vez, Quando acabar essa pandemia aí, Vou trazer mais conteúdo. Porque agora não tem muito também, né? Porque a gente não pode sair, não pode fazer nada. Só sai mesmo pra pagar a conta e resolver problemas. Assim que eu precisar sair de novo, Vou falar pra vocês o resultado daquela multa, Daquela quase multa que eu tomei, Que eu não consegui resolver ainda. Vou tentar entrar no aplicativo aqui, Pra ver se eu consigo resolver. Se eu não conseguir resolver, Eu vou lá, Nos meninos que ficam na rua lá, Aplicando lá essas... Multa. Vamos dizer multa. Vamos pro papai dizer, irmão. É uma semi-multa. Vou tentar resolver isso. Se eu não conseguir... Uma penalidadezinha que eles estão dando aí, Mas se você não pagar, Vê, gera uma multa em três dias. Três, três dias só. Hoje é o segundo dia, gente. Vou tentar resolver agora. Se eu conseguir, Eu falo pra vocês no próximo vídeo. Se eu não conseguir, De qualquer maneira, Eu vou ter que ir lá e eu vou pagar. Não vou dar uma multa pra tomar uma multa Por causa desse lançamento por causa de um real, né? E é isso, gente. Quem gostou, deixa o like, Compartilha. Tamo junto. Um abraço, gente. Beijos! Tchau, tchau! Tchau.